O lançamento da programação da campanha Outubro Rosa foi realizado no auditório do Parque de Exposições de Pato Branco com a presença de autoridades municipais, profissionais das Secretarias de Saúde e Agricultura, integrantes e voluntárias do Gama, Grupo de Apoio à Mama e pacientes em tratamento contra o câncer. As ações de orientação e prevenção à saúde da mulher serão coordenadas no município pela Secretaria de Saúde com o apoio do Gama. O acesso das mulheres, a realização de preventivo, os exames necessários todos para fazer a prevenção. Então é esse trabalho em rede que a Secretaria faz e necessitando de cuidados especializados. Nós temos lá também o Mãe Pato Branco, nós temos os nossos serviços dos hospitais. E se, por acaso, aquelas mulheres diagnosticadas com câncer, nós temos um grande serviço que é o Serviço de Oncologia da Policlínica, o Serviço de Autocomplexidade, que tem feito um bom trabalho, a gente precisa reconhecer, porque faz parte dessa rede do cuidado. Durante o lançamento da programação, a apresentação do coral Superação do Gama, a instituição filantrópica atende em sua casa de apoio pacientes em tratamento contra o câncer de várias regiões do Brasil. Nós acolhemos pessoas que vêm para Pato Branco fazer tratamento de saúde, não só de câncer, mas, porque identificamos a necessidade de abrir a casa para outras especialidades, como o Pato Branco trabalha com muita alta complexidade, então vêm pessoas do Brasil inteiro. Então, nós atendemos essas pessoas, não só de câncer, oferecemos ali alimentação, hospedagem ou transporte até os hospitais de tratamento. E aí, para as pessoas que ficam na casa e que são de Pato Branco, nós temos atendimento de psicologia, fisioterapia e uma gama de outras terapias que nós entendemos como importantes, não para cura, mas que facilitam e trazem qualidade de vida para quem está no tratamento. As ações de orientação e de prevenção seguem ao longo do mês de outubro no município de Pato Branco, inclusive com as unidades de saúde atendendo em horários estendidos ao longo da semana. No dia 21 de outubro, um sábado, haverá o dia D, com ações na Praça Presidente Vargas. As unidades também estarão abertas para o agendamento de exames preventivos. No dia 26 de outubro, com início às 10 da manhã e ao longo da manhã e da tarde, a gente vai ter lá no Gabana, Centro de Eventos, uma atividade para as mulheres rurais. E durante o mês inteiro, horários diferenciados nas unidades básicas, algumas com horários noturnos para atendimento às mulheres. Quanto a esses atendimentos, a gente pede que entre em contato com as suas unidades básicas, para saber bem certinho os dias em que serão realizados esses horários estendidos. Você que chamou Legenda por Sônia Ruberti